Lançado o Expo Favela aqui em Lauro de Freitas, um grande evento de empreendedorismo nas periferias e nas favelas e o vereador Hélio Negão aqui presente. Quero parabenizar a todas as favelas, nós somos um celeiro, um celeiro de diversas oportunidades. Na favela nós temos de todas as searas envolvidas, desde o empreendedorismo cultural, afro, o empreendedorismo turístico, tudo de melhor que existe no nosso país vem da favela. E eu quero parabenizar esses guerreiros e guerreiras que vivem nas comunidades e que dali tiram seu sustento, que dali se viram em mil, se reinventam. E essa oportunidade da Expo Favela é grandiosa, é trazer para o cenário nacional, é trazer para a grande mídia tudo que de melhor tem nas comunidades. E Lauro de Freitas também não estaria fora, é um grande celeiro. Aqui nós temos muitos jovens, muitas jovens, muitas mães e pais de famílias que vivem do artesanato, que vivem da cultura, que vivem de diversas searas do empreendedorismo. E o Expo Favela vem para mostrar que a favela pode e pode muito mais. Então vamos valorizar e no dia 22 e 23 estaremos aqui no Parque Shopping, dando essa oportunidade. E você que é empreendedora, lembre-se de se inscrever no site e agradecer a nossa prefeita por trazer esse evento para o nosso município. Agradecer a Cufa por fazer toda a diferença nas comunidades da nossa cidade e em todo o país. Então agradecer a todos vocês, em especial ao nosso vice-governador Geraldinho e ao nosso governador Jerônimo, por também serem apoiadores desse projeto que traz oportunidades para o povo menos favorecido, que é a favela.